Fala galera, de volta aqui no canal do YouTube, essa vez eu tô aqui com o meu parceiro Rickson. Que lindo, cara! Ele fica bravo ainda. Galera, hoje eu trouxe aqui, hoje vamos estudar guarda lapela, tá? Como fazer guarda lapela, um overview da guarda lapela toda, tá? Eu particularmente gosto de fazer guarda lapela, tá? Porque é uma guarda, eu acho uma guarda excelente. Porque é uma guarda que a chance de raspar é muito grande, a chance de você travar o seu adversário é muito boa, porque ainda mais quando você pega um cara que faz a passagem, que corre muito, então a guarda lapela é muito boa pra travar. A guarda é muito boa pra descansar, tá? Claro que nas competições ela é muito utilizada pra ganhar a luta, então ganhar significa segurar e no finalzinho raspar, tá? Mas quando você usa ela com um bom objetivo de dinâmico, assim, ou fazer lapela pra raspar, ou fazer lapela pra atacar, ou fazer lapela pra buscar uma costa. Então assim, ela fica uma guarda bem atrativa, tá? Agora quando você utiliza muito ela pra ganhar a luta, travar, é sempre ficar realmente chato. Porém, particularmente, eu acho uma guarda excelente, né? E a lapela não é só lapela, você usa lapela de outra forma, você usa lapela dentro da minha guarda, você usa lapela dentro da guarda fechada, você usa lapela, então, de várias formas. E eu, particularmente, gosto muito, né? Porque eu utilizo ela bastante pra raspar, especialmente no single leg X, que é lapela com uma perna, traduzindo assim, tá? Single leg X lapel. E aí, muitas raspagens de meia guarda, inclusive que faz meia guarda, eu utilizo bastante a lapela, né? Então assim, você usa ela muito tanto pra raspar, né? Dentro da meia guarda, você utiliza muito o braço, né? Abraça a perna do cara, passa a lapela e começa subindo o single leg. Porém, você também utiliza muito ela dentro da sua perna, né? Que a gente fala, o worm guard, né? Que é a guarda minhoca, trazendo guarda minhoca, que é a lapela de lapela. Então a gente vai ver aqui, tá, como começar a lapela. Então, abriu, por favor. Então, a primeira coisa, pegar a lapela, né? Então, vou abrir aqui a lapela dele, tá? Absoluto, meu amigo. Beleza. Então, como é que a gente vai começar aqui o básico, tá? Então, vou começar, vou pisar aqui, vou trazer o máximo de lapela pra mim, pisando aqui no quadril do meu adversário, ó. E agora, o que que eu vou fazer é pisar aqui, ó, na lapela aqui, ó, tá? Pisar aqui, tá? E agora, ó, colocar ela aqui, ó, tá? Então, ao mesmo tempo que eu vou estar envolvendo ela aqui, vou estar pisando aqui. Beleza? Olha só que legal disso aqui, ó. Tá? Quando o Rico tenta passar pra cá, eu tento passar pra cá, Rico. É. Ó, eu piso na minha lapela aqui, ó. Tá? E ele não consegue chegar perto de mim, ó. Porque eu tô pisando na lapela dele, daí eu consigo, ó. Pisando na lapela, ó. Vou levantar meu quadril, fazer com que ele fique móvel, ó. Tá? Então, muito legal essa parte aqui. Mesma coisa quando ele vir pra cá, ele não consegue, ó. O quanto que eu tô pisando lá. Beleza? Então, aí outra coisa. Aí eu venho, busco a perna dele. Na medida que eu busco a perna dele, ó. Eu já, ó, passo a lapela, ó. Ganhei aqui, tá? Ganhei, né? E agora a gente vai trabalhar a lapelinha básica. Então, eu vou passar... Virar pra cá. Lapelinha básica, ó. Vou esticar o máximo que eu puder de lapela pra mim. Agora eu vou passar, ó. Pôr debaixo da minha perna, ó. Então, eu vou agora virar minha cabeça. Aperto o quadril. Pra direção do calcanhar. Agora eu vou passar, ó. A lapela por de trás. Tá? E pôr debaixo da minha perna aqui, ó. Beleza? Ao mesmo tempo que eu vou esticar ela lá toda. E agora eu vou trocar a pegada. Trocar a pegada. No momento que eu trago a pegada, põe a mão da mão pra baixo, tá? Essa pegada aqui... É... Neutra. Então, eu tô aqui. Agora eu trago pra mim, ó. Trazendo o jeito ali pra mim, ó. Primeira raspagem aqui. É bem simplesinha. Que eu gosto de fazer também. Então, fechei todo o lado lá. Trouxe a lapela. Esse lado dele aqui tá quebrado. A postura dele, ó. Então, quebro toda a lapela. Tá? Aí, o que eu vou fazer agora? Vou agora só me apoiar, apoiar meu cotovelo no chão. Feito isso, agora eu vou começar a subir meu quadril, ó. Não, cai não. Ô, ele tá baxando o vídeo. O cara vai pensar que é fácil. Então, ó. Na verdade, o cara não vai cair, né? Então, eu vou segurar forte aqui, ó. E agora, o que eu vou fazer, ó. No momento que eu subo meu quadril, eu vou arrastar minha perna, ó. Tá? Vou subindo, ó. Mão no chão. Agora eu vou arrastar minha perna aqui, ó. Daí, raspa ele. Essa é a... Primeira raspagem, a basicazinha, tá? Então, ela funciona bastante. Então, volta lá. Tá? Então, ó. Então, pega o máximo de lapela pra mim, tá? E aqui eu posso fazer dois lapelas, ó. Pra quê? Pra trazer o máximo de lapela possível. Tá? Pra eu o quê? Conseguir, tá? Buscar. E aí, se eu consigo, ó. Fazer o pêndulo da minha perna, ó. Pêndulo. Virei meu quadril pra fora. Subi. Bato. E raspo ele. Essa é a primeira raspagenzinha básica. Tá? Outra aqui, que é legal também. Que é a segunda variação, né? Então, tô aqui. Ó. Ajusta, ó. Aí, eu vou fazendo essa quebra de quadril aqui, ó. Pra trazer o máximo de lapela pra mim, ó. Tá? Tu nota que toda vez que eu quebro meu quadril, ó. Vem mais lapela, ó. E eu afundo mais a minha mão, ó. Tá? Aí, eu vou quebrar mais a postura dele. Vou quebrar mais a postura dele. Então, quando eu não consigo subir, ó. Que ele tá impedindo, tá me segurando. Não tô conseguindo. Aí, o que eu vou fazer, ó. Vou sair meu quadril. Tá? Na lateral dele. Aí, o que eu vou fazer, ó. Vou esticar lá minha perna, ó. Vou esticar lá minha perna do outro lado. A dela arriba. Vira pra cá. Do outro lado. A dela arriba. Tá? Aí, daí, o que eu vou fazer? Tem aqui no fundo da calça. Traz ele pra mim, com as minhas pernas, ó. Agora, eu vou empurrar aqui, ó. Meu antibrazo. Pode jogar o joelho dele pra dentro, aí. Tem uma ida pras costas. Daí, sim. Consigo. Tem duas opções. Então, a gente trabalhou duas opções. Combinando uma. Trazendo a perna. Segunda, quando ele não consegue, né. Quando ele não consegue... Quando eu não consigo raspar, daí eu vou pra lateral dele e consigo expor. Beleza? Aí, agora... Olha só. Tão importante essa troca de quadril aqui, ó. Que eu vou mostrar pra vocês. Muitas das vezes... Tem várias formas, tá? Deu volta normal, não? Não, sobe, sobe. Fica diferente pra mim. Isso. Muitas das vezes, eu vou circular a lapela aqui. Fazer a lapela. E eu vou ter só isso aqui de lapela. Isso aqui pra mim é ruim. Pra fazer minha guarda, tá? Ou as vezes eu venho aqui, né. Passo. Estico. Eu gosto de pisar aqui na lapela primeiro, ó. Porque eu gosto de pisar aqui. Girar, ó. Daí, eu sinto que o cara fica mais preso, tá? Porque quando eu tento já circular direto. O cara, tipo, ele impede. Bloqueia. Ele impede. Deu passar. Mas quando... Agora, quando ele mesmo bloqueia. Que a minha primeira coisa que eu faço é pisar aqui na lapela, ó. Tá? Circular, ó. Aí sim, eu vou dar mais trabalho pra ele. Porque ele faz, assim, tá pisando na lapela, como assim? Né? Até pra ele quebrar fica mais difícil. Porque o meu cocanhão, ó. Tá preso aqui, ó. Então fica mais difícil, ó. Eu vou pisando aqui, ó. Aí eu volto, ó. Sabe? Vou brincando aqui com ele. Então, olha só isso aqui, ó. Tô aqui. Girei. Ou assim, tá? Aí o que o legal é fazer aqui? É fazer troca de quadril, então. Eu venho. Jogo meu quadril pra dentro. E agora pra fora, ó. Aí eu venho. Aí eu vou entrando mais na lapela, ó. Ó. Já quebrei a postura dele. Aí eu venho fazendo mais uma vez, ó. Tá? Então assim, eu só vou buscar a perna, realmente, quando eu tenho isso aqui de lapela, ó. Porque quando eu for passar a lapela pra perna, ele já tá quase raspado. Por conta que eu dou com bastante lapela, tá? Aí pra fazer a conexão até mais fácil. Aí eu posso fazer assim, normal, ó. Jogando por trás e virando. Ou eu posso fazer como os caras que eu vejo que são muito bonitos e fazem de ar direto. Então eles vêm, ó. Aí já passa aqui por trás. Pega a lapela. Né? Aí daí eles conseguem tanto vir pras costas do cara, ó. Ir pras costas do cara e raspar. Ou raspar. Então o cara vai ser descosta. Ou, né? Muitas das vezes o que acontece? Aqui. Eu chego. Aí eu tentando raspar. Aí o cara tá fazendo uma boa base. Aí eu giro por baixo dele, ó. Aí eu giro por baixo dele. Caindo aqui. Aí muitas vezes eu consigo subir. Muitas vezes eu largo, né? Pra buscar uma costa. Então assim. É muito legal. Eu gosto bastante fazer esse jogo de lapela. Tá? Então outra lapela também que é legal o cara fazer. É quando o cara ganha aqui, ó. Ganha aqui no meio. Aí você passa aqui, ó. Mesma coisa. Tá? Aí olha o que é legal. Se ele tá colocado pra essa minha, vem colocar pra essa minha. Eu consigo sair, ó. Uma boa. Eu consigo sair. Porque a lapela tá forte. Tem o joelho no meio. Aí eu venho. Coloco. Né? Aqui, ó. Trabalhando uma... Uma guarda... Uma leg. Com lapela. Daí eu bato. Daí eu boto até bem aqui. E sacar a perna dele. E subir. Beleza? Então tem muitas variáveis pra esse jogo de lapela. Então é um jogo... É um jogo mais pra pessoas que tem bastante... Tem flexibilidade ou tem muitas pernas longas. Então assim, é um jogo bastante eficiente, né? Então foi um jogo muito utilizado pelo Kina Cornelius, né? Foi o cara que virou a guarda. Muito utilizado nos meais. E até hoje é muito utilizado nos mais leves. Por conta de travar o jogo. Por conta da facilidade que ela dá pra raspar o seu adversário. Então assim, espero que vocês tenham gostado aí desse overview. Da guarda da lapela. Tá? Eu não tenho nada contra ela particularmente. Muita gente tem. Assim, eu tenho quando você utiliza ela pra segurar uma luta, pra amarrar. Mas quando você utiliza ela pra... Pra utilizar de forma boa, de raspar, de finalizar, de uma ida pras cortes. De tomar uma ação realmente. Aí sim, eu acho ela muito... Eficiente. E galera, para mais conteúdos como esse, beleza? Não esquece de entrar aqui na bio. O link vai estar aqui também. Aparecendo. Para você acessar a nossa plataforma BG College. Que já tem mais de 200 vídeos. Para que você possa aproveitar todos os títulos e assuntos variáveis do Jiu Jitsu. Então, o que você quiser estudar, tem lá na plataforma. Então, acesse aqui. Tem o link para você se cadastrar, se inscrever. Você também vai estar acompanhando tanto as aulas, tanto os módulos, quanto as aulas que a gente vem colocando aqui nas classes que a gente tem. Beleza? Então, se você gostou desse vídeo, não se inscreva de curtir. Se inscrever no meu canal do YouTube. Beleza? Deixar seu link. Deixar aqui nos comentários se você sentiu saudade desse tipo de conteúdo aqui. Beleza? E me informa aqui nos comentários qual o outro overview que você queira saber de um assunto aí. De qualquer guarda, qualquer passagem. Beleza? Não esquece também de seguir aqui o meu parceiro Rickson. Tá? É JJ Rickson, Instagram dele. Vai dar aqui também o link para você seguir ele e acompanhar esse trabalho dele. Ele é o menino do nosso projeto aqui. Lá de Manaus também. Bonito, olha. Ele não gosta muito de nada. Eu não faço isso com ele. Então, beleza, galera? Os! Tchau. Tchau. Tchau.